Você aí tem um canal no YouTube que é montar a capa do seu canal, mas não sabe como montar ela ou não tem ideia de como colocar as coisas na sua capa? Vem comigo que hoje eu vou dar dicas de como você pode montar a capa do seu canal 100% gratuito. Então vem acompanhar! Oi, 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 galerinha! Já beberam água hoje? Eu sou a Debra Malbinotti e esse é o canal bem descontraído. Seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando esse vídeo com um amigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me seguindo nas minhas redes sociais, ok? O vídeo de hoje vai ser eu montando a minha nova capa aqui do canal e também dando dicas de como vocês aí podem montar a capa do canal de vocês. Mesmo que vocês não postem vídeo, seria legal ter uma capa aí, mas não é necessário, né? Mas você que posta vídeo pode ter certeza que uma capa bem estruturada é maravilhoso. Então vem comigo acompanhar que eu vou dar as dicas. Gente, como vocês sabem, sempre tenho definido uma paleta de cores, então você vai conseguir montar melhor. Ou seja, se você tem uma paleta de cores definida, você vai conseguir estruturar melhor o seu canal. Seja na fonte, seja em qualquer outra coisa que você vai colocar na sua capa, ou na thumbnail dos seus vídeos, ou em qualquer coisa. Ou seja, dentro dos vídeos mesmo. Tipo, essa telinha que tem ao redor aqui é a paleta do meu canal, é uma das cores da paleta, né? Que é um rosa, é tipo tons de rosa mesmo. Então tem uma paleta definida. A segunda coisa que eu vou dizer aqui é pra vocês irem no Google, eu também tenho que pesquisar, e pesquisar por templates pra capa do YouTube. E vão aparecer várias diferentes. Você pode pegar qualquer uma, mas ela tem que estar no tamanho. É porque você precisa ter um desses templates. Eu vou baixar esse aqui mesmo. E vai ter o link aqui na descrição pra você que quer esse mesmo template, mas você pode pesquisar pra escolher outro. Mas o template, ele é pra você se inspirar. Não é pra se inspirar, é pra saber certinho o tamanho. Por quê? Eu já vou mostrar pra vocês o porquê. Eu vou abrir a foto e aí eu mostro pra vocês. Dois mil anos depois. Voltei e por quê? Essa parte azul mais clara é a parte que aparece no YouTube da TV. A parte azul mais escuro, que é toda aquela faixa ali do meio, é a parte que aparece nos computadores, o notebook. A parte amarela e vermelha junto é aonde aparece nos tablets. E somente a vermelha é a do celular. Então por isso você tem que ter ali subdivisões. Pra isso eu tô usando o PixArt. E agora eu vou ir em adicionar fotos e adicionar a capa do meu canal. No caso a capa não. A foto que só tem a cor da minha paleta. Adicionada ela aqui, eu vou aumentar o tamanho. Maior também não quer dizer. E eu vou abaixar a parte cidade quando eu precisa ver. Eu não vou deixá-la em 100% agora, porque a gente precisa ver. Pra colocar agora aqui, como o seu canal, vamos dizer, é de jogos, você tem que colocar alguma coisa que represente jogos. Se o seu canal tem você como principal, como é o caso do meu, você coloca fotos suas ou coisas que representem você. Enfim, principalmente fotos suas que você apareça. Então aqui eu vou escolher algumas fotos minhas agora e depois eu volto com vocês pra mostrar duas fotos que eu escolhi. Pronto, eu adicionei agora duas fotos aqui que representam a mim. No caso, duas fotos minhas. Eu só vou aumentar um pouquinho essa aqui. Ela parece que fica pequena, mas depois vai aumentar no canal, né, e tal, usando celular. Até porque vai mudar um pouco. Agora, se eu quiser ver como tá ficando, é só fazer assim, aumentar a opacidade e vou diminuir de novo. Mas eu não vou colocar agora ainda a escrita, porque a escrita eu quero colocar com outro aplicativo. Então, eu vou deixar simplesmente assim, vou aumentar a opacidade novamente aqui e vou salvar. Eu sei mais ou menos aonde que eu delimitei, porque é entre as duas fotos e não posso aumentar... Eu coloco muito pra cima nem muito pra baixo dessas duas fotos. Eu vou pegar aqui só no recortar e colocar aqui no YouTube pra ter certeza que tá no tamanho do YouTube. Porque, né, pode sim não estar. E eu vou salvar. Agora, além disso, vou deixar assim também, eu vou colocar algumas stickers, algumas figurinhas, algumas coisas na parte de fora. Tipo, umas borboletas, alguma coisa, pra enfeitar nessa parte que fica fora. Porque aqui nessa parte aqui vai aparecer pra todos. Mas, aqui nessa parte de baixo, como só aparece na TV, muitas pessoas não dão muita importância por achar que, tipo, não precisa colocar nada aqui. Mas quem olha na TV vai ver aqueles dois pedaços lá, só de uma cor, e vai achar estranho. Então, eu vou fazer aqui com umas stickers, alguma coisa diferente, só pra não ficar estranho na TV. Então, eu vou colocar aqui algumas stickers, algumas coisinhas diferentes. Quando eu abrirem na TV o meu canal, eu vou conseguir ver também tudo isso que tá aparecendo, né? Pronto, galerinha, abri já aqui a capa, agora no meio, pra mim colocar a escrita, porque eu coloco sempre aqui. Então, eu vou colocar aqui também, né? Porque aqui já tem a fonte. Vou escrever o nome do canal. E eu tava olhando aqui a capa do meu canal, agora, aquela que tá agora, né? E ela tá escrito bem descontraído, verde. E não tá feio. Mas, eu não sei se eu vou deixar verde, ou se eu vou mudar. Até porque, né, sei lá, pode ser que eu mude ou não. Vamos ver, eu vou primeiro fazer com as cores que eu faço normalmente, como eu faço normalmente nas thumbnails. E depois, eu vou ver com o verde. Só deixa eu achar a lista aqui, aqui, ó. Tem que diminuir o tamanho, calma. Aqui, ó. Vamos copiar. Vou lá aqui, né? Mudar a sua cor. Tá, ficou legal. Agora, eu vou deixar esses dois aqui de baixo. E eu vou copiar mais uma. Então, gente, coloquei aqui de verde. Eu acho que combinou bem mais o verde do que o vermelho e rosa. Então, eu vou tirar esses dois aqui em vermelho e rosa. Já que eu não vou utilizar. E tem o nome do meu canal. Ok. Agora, eu tenho que colocar quem está fazendo os vídeos. Ou, enfim. Eu vou colocar, pelo menos, isso. Que vai ser o Por Débora Balbinote. Se você tivesse olhado a minha capa anterior, você teria visto. Agora, eu já mudei ela, né? Agora, nesse exato momento, não, né? Mas, depois, eu vou ter mudado quando for o vídeo lá. Por Débora Balbinote. E eu vou colocar em preto, porque eu acho que vai ficar legal. E vamos ver uma fonte aqui que talvez fique legal também. Que seja mais quadradinha ou algo assim. Não, vai ficar muito grande. Tá, escolhi essa aqui. E agora, eu vou diminuir ela muito. Se é bem pequenininha, menor. Tem que ser bem menorzinha. Aí. Agora, eu também vou colocar o que o meu canal é. Ou seja, eu vou colocar aqui algumas das palavras-chave do meu canal. O que eu gravo. Eu gravo sobre vlogs, sobre dicas. E também dou muitas ideias para o cotidiano das pessoas. Eu estava lá escrito assim antes. Ideias para você e para o seu cotidiano. Aí tinha vlogs e dicas dos lados. Mas, agora, eu vou mudar. Eu vou colocar vlogs e dicas. Sei lá, alguma coisa assim que remeta a minha vida. Lifestyle. Sei lá, alguma coisa assim mais. Enfim. E depois, eu vou colocar quando sai vídeo no meu canal. Que é toda segunda e quinta-feira. Às 18 horas. Eu estava lá. Mas, agora, eu mudei para as 17h45. Então, vai continuar às 18 horas. Eu vou voltar para as 18 horas. Porque eu não estou conseguindo dar conta das 17h45. Porque agora eu vou ter algumas coisas para fazer de segunda. Então, não vai dar de postar às 17h45. E, sim, vai ter que ser às 18 horas. Então, vai voltar às 18 horas. Vou colocar ali. Isso aqui. Você tem que colocar na sua capa os dias que sai vídeo no seu canal. Para as pessoas que estão chegando e veem a capa. Já saberem que dia. Eu, muitas vezes, já deixei de me inscrever em alguns canais. Por não terem dias de postagem. Por estar lá julgado. Aí, eu olhava. Tinha vídeo uma semana atrás. Três semanas atrás. Eu ficava. Será que eu me inscrevo? Então, é essencial ter. E também, que é o canal de vocês. Tá? Vou colocar aqui. Depois eu mostro para vocês como ficou. Então, gente. Ficou assim a capa. Como vocês podem ver. Eu coloquei aqui o que significa, né? Dicas para o dia a dia. Lifestyle. E beleza. Porque eu também falo bastante do cabelo e tal. Então, eu não queria colocar cabelo. Porque pode ser que eu possa colocar coisas diferentes. Então, eu coloquei beleza. Vídeos novos. Todas as segundas-feiras. E as quintas-feiras. Eu não coloquei feira. Porque ia ficar muito comprido. E daí, não ia caber assim. Sendo que eu tive que fazer duas vezes. Eu tive que colocar vídeos novos. Todas as. E segundas e quinta-feiras separados. Não parece. Mas... E daí, eu coloquei as 18 horas. Porque sim, vão continuar sendo as 18 horas. Eu vou mudar o horário novamente. Porque, como eu já falei. De segunda-feira, eu não vou poder estar naquele momento, né? Em casa. Então, já tá salvo. Esse aqui já tá salvo. E agora, eu vou passar sim no Remini. Para tentar dar uma melhorada. Uma maior qualidade. E mudar um pouco. Para ver se fica melhor. Até porque, tipo, senão vai ficar ruim. E eu vou entrar aqui no aprimorar. E sério. O Remini é o aplicativo que eu uso todas as vezes. Tem numa foto que eu tenha que postar no Insta. Ou a Thumbnail. Ou alguma coisa. E eu sei que ela tá com uma qualidade. Eu uso aqui o Remini. Porque sim. É muito bom usar o Remini. Meu. Sério. Incrível. É maravilhoso. Acabou o anúncio. Agora é só fechar aqui. E dá de perceber. Vamos aproximar aqui. Calma aí que bugou. E dá de perceber que deu uma melhorada. Mas eu não tô conseguindo mostrar muito de perto. Porque eu não sei porquê. Olha hein. Tava assim e ficou assim. Tava assim e ficou assim. Tá. Não sei porque meu olho ficou azul. Mas enfim. Ninguém vai perceber isso. Porque o negócio tá muito pequenininho, né? Então agora é só salvar. E eu vou mandar essa imagem pro meu notebook. E aí eu mostro pra vocês no meu notebook como eu vou enviar esta capa lá pro YouTube. Eu iria enviar pelo celular. Mas quer saber, eu vou enviar mesmo pro celular. Eu não lembro como faz? Não lembro. Mas eu vou fazer. Tá. Já tá salvo no celular. É mais prático. É mais rápido. Eu tô com o celular aqui. Enfim. Vamos logo com o celular. Então agora é só abrir o YouTube. Sim. Não encontrei nenhuma porta de saída. Para conseguir ir no YouTube Studio. Então você tem que ter o YouTube. Todo mundo tem o YouTube no celular. Então muito fácil. E você vai em seu canal. Porque é claro, você vai colocar no seu canal. Você vai em editar canal. E já vai aparecer aqui pra você mudar tudo o que você quiser. Nós vamos vir aqui na camerazinha. E escolher uma foto da galeria. E aí vamos escolher aquela foto em que a gente passou no Remini. Se você quiser passar no Remini. Ou a última foto que apareceu aqui. Já que são os recentes. Então agora é só diminuir tudo aqui. E assim que vai ficar. E assim a gente ficou a capa aqui. Como vocês podem ver ali. Mas você pode colocar qualquer capa que tenha o tamanho e as medidas do YouTube. E assim o bom é que vocês podem ver que ficou todas as informações que eu coloquei aqui. E eu vou abrir agora o meu canal novamente. Pra ver se ficou. As 18 horas não ficou bem certinho. Então eu vou ter que dar mais uma mudada aqui. Porque eu acho que não pegou direito. Tipo as 18 horas eu coloquei dentro. Ou então eu vou ter que mudar. E colocar as 18 horas mais pra cima. Mas o certo era ter ficado. É as 18 horas. É a única coisa que eu vou ter que mudar. Não vou nem salvar aqui de novo. Eu já vou fazer isso rapidão. Pra não estragar toda a escrita que eu coloquei. Eu vou ir no PixArt. E colocar a imagem de fundo em cima das 18 horas. E aí eu vou no Meito. E colocar as 18 horas de novo. Pra ficar com a mesma fonte. Pra ficar tudo igualzinho. Tudo bonitinho. E também né. Não muda muita coisa. É que eu me baseei pelo fundo da imagem. E aí acontece isso né. Mas como é só um pouquinho. Eu vou fazer rapidão aqui. Não tem nem erro. E por que que eu abri o texto. Mas eu vou fazer rapidão aqui. E já já eu volto. Mostrando pra vocês como ficou lá no YouTube. Então agora sim. Eu voltei aqui com a capa bem colocadinha. Eu editei ela. E arrumei. E está certinha ó. Aparece tudo que eu quero que apareça. E eu vou abrir aqui o meu canal. E também está aparecendo tudo aqui. Então está certíssimo. Está tudo bonitinho. Como eu quero que apareça. É assim que ficou a minha capa. Eu coloquei o nome. Eu coloquei dias e horários de postagem. Eu coloquei o que significa o meu canal. Eu coloquei uma paleta de cores. Eu também escolhi letras. Que são importantes também. Então eu sempre uso a mesma fonte. E eu também coloquei duas fotos minhas ali. Para mostrar que eu também faço parte do meu canal. E eu coloquei por Débora Balbinotti. Que significa que sou eu que gravo. Sou eu que edito. Que sou eu que faço tudo. Mesmo que não editasse. Seria eu que gravava. Então sou eu que estou aqui aparecendo para vocês. E é isso que significa o por Débora Balbinotti. Então se o seu canal você que grava. E você aparece. É melhor você colocar uma foto sua. Ou então uma caricatura. Enfim. Alguma coisa que represente você. Que mostre você. Que mostre como você é. Existem muitas capas diferentes por aí. Eu já vi capas que não tem foto nenhuma. Que é só tipo a capa. O fundo escrito em cima. Que nem a minha capa. Só a cor escrito em cima. Bem descontraído. Por Débora Balbinotti. Vídeos novos todas as segundas e quintas-feiras. Sem horário. Existem capas assim. Que às vezes não chamam muita atenção. E não fazem muitas pessoas se inscreverem. Mas uma capa que nem a minha. Eu acho que chama atenção. E fazem as pessoas se inscreverem. Porque está todo detalhadinha. Ela tem detalhes sobre tudo que vocês aí precisam saber. Então. Se você tem um canal no YouTube. Ou se você pensa em criar um canal no YouTube. Estruture bem a sua capa. Coloque tudo bonitinho. Já defina uma paleta de cores para o seu canal. Já defina também uma fonte das letras no seu canal. Defina também dias e horários de postagem. Não precisa necessariamente ser segunda e quinta-feira. Às 18 horas. Você pode fazer de terça e sexta. Ou de quarta e domingo. Enfim. Você pode escolher os dias que você quer gravar. Que você quer postar na verdade. Não gravar. Gravar você grava a hora que você quiser. Não precisa ter um dia exato para gravar. Também seria bom. Mas o principal é você ter ali no seu canal. Já organizado tudo isso na sua capa. Você colocar isso. Você ter tudo o que você precisar na sua capa. Porque chama muito a atenção. Então galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês utilizem as minhas dicas. Que se você não é inscrito. Já se inscreve aqui embaixo no canal. Já deixa o seu like. Compartilha o vídeo com um amigo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver no canal. E me siga nas minhas redes sociais. É isso galerinha. E um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.